Olá meus amores, tudo bem com vocês? Para vocês que chegaram agora aqui no meu canal, caíram de paraquedas nesse vídeo aqui, eu me chamo Nalva Faustino, eu tenho 51 anos, né? Fiz esse ano e vou contar para vocês quais os procedimentos que eu fiz, faz um mês que eu fiz, né? Os procedimentos e vocês perguntaram muito aqui no YouTube e tanto lá no meu Instagram também, o que é que eu tinha feito, se eu tinha feito armorização facial, se eu tinha feito potox, o que era que eu tinha feito para ter ficado com um semblante mais jovem. Gente, eu vou contar tudo para vocês, vou começar agora, né? E primeiro eu fiz o seguinte, eu tinha feito o bigode chinês com 45 anos, né? E aí eu comecei, eu fiz e tudo, só que quando eu fiz isso aqui, gente, aqui bem assim, ficou na época, né? Ficava aqui aquelas bochechas do fofão, eu terminei não gostando na época, né? E por isso que eu demorei tanto para fazer esses seis anos assim, porque eu fiquei com um pouco de medo de fazer e tudo, mas como hoje, tem várias técnicas assim, super bacana, eu resolvi fazer novamente, que eu acho que estava precisando dar uma harmonizada no rosto para ficar assim, um pouco mais jovem, né? Então, eu comecei, gente, eu fui lá, primeiro, primeiro de tudo, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que arrumar uma profissional bacana, aquelas que você já tem gente que indique, isso realmente é muito importante, aquela pessoa que vai fazer que você vai ficar super satisfeito. Então, isso é muito importante. Daí, comecei a olhar o Instagram dessa pessoa, dessa médica e tudo, gostei muito do que ela postava lá e tudo, e entrei em contato com ela, né? A princípio, eu só ia fazer só o bigode chinês aqui, né? E eu ia colocar um potox aqui na testa e tudo, tal. Chegando lá, eu conversei com ela e tudo, qual era o melhor e tudo. Eu sempre gosto de escutar, sempre gosto de escutar médica, tudo, né? O que é que eu devia fazer para ficar um pouco mais harmonizado, mas no final de conta, gente, quem decide somos nós, né? A gente tem que estar dentro do nosso orçamento. A harmonização facial não estava dentro do meu orçamento, que vocês sabem que são coisas muito caras, então não estava. Outra coisa que ela disse que também seria bom para mim fazer, seria os fios de sustentação, porque ia dar muito mais sustentação nessa área aqui do olho e tudo, mas também eu não quis fazer, porque os fios de sustentação, mais ou menos um ano você tem que fazer de novo. E eu colocando botox e preenchimento, ele dura dois anos, assim, e eu achei bem melhor e a decisão foi minha. Falei para ela que, tipo assim, o que era que me incomodava? Estava me incomodando esse bigode aqui chinês e essa ruga aqui, gente, estava muito forte e a pálpebra também aqui, gente, estava muito caída. Então, como eu gosto muito de fazer assim, maquiagem e tudo, eu queria dar uma levantada. Então, o que é que eu falei para ela? Eu digo, olha, eu quero fazer isso aqui, levantar aqui, botar um potox aqui também, aqui na testa, né? E levantar um pouquinho dessa bochecha para que esse bigode chinês desapareça. Então, o que é que ela fez? Ela disse, então, pronto, Nava, já sei o que é que eu vou fazer e que você vai ficar satisfeito. Então, pronto, foi no mesmo dia, a gente fez e tudo. Então, o que é que eu fiz? Ela botou um pouco de preenchimento aqui, né? Para subir um pouquinho isso aqui, ó, porque se subisse um pouquinho aqui, ó, já diminui aqui. Então, botei um pouco de preenchimento aqui nas olheiras, né? Fiz aqui também, botei um pouco de preenchimento aqui. Aqui eu botei um pouco do botox também, tá vendo? Vou fazer uma cara bem feia para vocês, ó. Tá vendo? Ó, não parece, tá vendo? Aqui ficava três listrinhas, aqui também tinha. Aqui tinha umas três também, então, ela botou, então, deu uma subida. Eu achei que essa parte daqui, gente, do rosto, ficou muito harmonizada. Subiu, mas ela, quando botou o botox aqui, ó, ela deu uma subida aqui, ó, e que agora eu posso fazer assim, posso mostrar a maquiagem. Porque como a pálpebra estava muito, muito, é, caída, então, não via muito essa maquiagem. Então, gente, eu amei e queria passar para vocês e não incentivar com esse vídeo para que vocês façam, de forma nenhuma. Eu acho que é assim, quando você se sente, é, quando você está determinado, não, eu quero fazer, eu quero melhorar, quero me sentir bonita, serve para isso. Eu não estou aqui para incentivar ninguém, só estou aqui respondendo as perguntas de vocês, que foram muitas perguntas, né? O que é que eu tinha feito. Então, eu não estou falando para vocês, que eu fiz botox preenchimento. Aí, gente, eu, eu, eu fiquei louca quando ela mostrou lá e tudo, fazendo, fazendo o preenchimento da boca. Eu digo, gente, eu quero fazer esse preenchimento da boca. Aí, eu fiz, eu fiz só um pouco também da boca. Aqui, gente, ó, eu vou aproximar. Aqui, ó, estava muito engilhado minha boca. Esse lado aqui estava mais caído do que esse, tá vendo, ó? E ficou a boca bem harmonizada. Eu vou parar de falar e vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Bem harmonizada. Eu achei muito bacana. Ela botou um pouquinho aqui, ó, que agora, quando eu passo o batom, fica bem lisinho, ó. Então, eu gostei muito. Então, assim, essa parte daqui, gente, ficou muito maravilhosa. Eu amei. E você, e não, olha, não doeu nada. Não ficou roxo. Não, é, com uma semana já estava tudo bem mais harmonizado que com... Assim que a gente faz, não fica muito harmonizado, não, né? Fica aquela expressão meia forte. Mas depois que você passa uma semana, duas semanas, tudo vai se ajustando e vai ficando muito bacana. Eu gostei muito. Agora, no final, eu vou deixar uma foto do antes e o depois para vocês verem como fez diferença, gente. E outra coisa. Gente, eu não gosto de falar de preço, porque como vocês sabem, aqui no YouTube o vídeo passa muito tempo. Eu tô gravando esse vídeo agora. Vou deixar a data aqui. Mas se vocês quiserem saber qual o valor da ampoula, qual o valor do Botox, eu posso responder para vocês, tá? Mas, assim, eu não gosto de falar em preço por conta disso. Aqui o vídeo fica muitos anos. Daqui a pouco de um ano, dois anos, você está vendo esse vídeo aqui. E tá... E não olha a data e vai comparar, vai ficar frustrado, porque, né, hoje foi um preço e mais pra frente é outro. Então, gente, também vou deixar todas as informações da pessoa que eu fiz aqui, né, na descrição do vídeo. Não tive parceria não, tá, gente? Isso aqui, eu tô pra quem mora aqui em Fortaleza e quer uma referência e tudo. Eu, particularmente, gostei muito do trabalho dela. Eu acho que ficou muito harmonizado o meu rosto. Foi realmente tudo que eu queria. Eu queria eliminar um pouco essas rugas de expressão que tava muito forte aqui, ó, muito mesmo. E queria também diminuir um pouquinho a olheira. E o bigode chinês era esses pontos que eu mais queria e levantar um pouquinho o olhar. Então, eu acho que essa parte daqui, gente, eu... Nossa, eu fiquei muito apaixonada pelo trabalho dela. Gostei muito mesmo. E eu queria passar, sim, pra vocês também, tá? E falar que eu fiz, sim, botox e preenchimento e um preenchimento na boca. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui, né, nos comentários que eu vou responder. Se vocês quiserem saber o valor da ampoula, tudo como eu falei, eu vou deixar, eu vou responder, tá? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas informações, que tudo que a gente vai fazer, gente, a gente tem que procurar um profissional, né, que tem experiência, que você vai sair de lá e vai sair satisfeito naquilo que você tava pretendendo, que você viu no Instagram. É lógico que hoje em dia você não pode tá confiando em tudo que você vê no Instagram, né? Mas ela mostrou lá, ela é daqui de Fortaleza, então eu fui conversar. A princípio eu não ia fazer logo, assim, de cara, mas eu senti tanta confiança nela que terminei fazendo no primeiro dia, logo, já comecei a fazer e o resultado tá esse aí. Eu achei que eu fiquei muito mais jovem mesmo, né? Hoje eu tô com 51 anos, terminei ficando um pouco mais jovem. Eu acho que eu devo ter ficado, assim, com uns 40 agora, né? Deixa aqui nos comentários, né? Eu acho que eu fiquei... Essa tá podendo, né? Tá podendo. 10 anos a menos, né? 10 anos não, 11 anos a menos, tá podendo, né? Mas é isso, o importante, gente, da gente fazer qualquer procedimento é isso. É a gente se sentir bem, se sentir alegre, olhar no espelho e falar, poxa, hoje eu tô bonita e tudo. É isso que a gente tem que fazer em toda parte da nossa vida, né? A gente tem que fazer o que a gente... A gente se sente bem. Isso é em roupa, isso é em cabelo. Ah, eu não gosto de maquiagem, eu gosto. É isso que eu prego sempre aqui no meus vídeos. Então, é isso, gente, ó. Um grande beijo pra vocês, eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês e se eu não tirei, deixa aqui nos comentários que eu vou receber, tá? Que eu vou responder pra vocês, ó. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!